Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma informação que achei por bem compartilhar com vocês. Mas antes de mostrar qualquer coisa de fato aqui, já peço que deixe aqui o seu like matador, que muito vai ajudar o trabalho que fazemos no canal, pessoal. Só de você clicar ali, meu amigo, vai fazer com que o nosso vídeo ganhe muita relevância e eu vou ser muito grato, tá? Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo à família. Se inscreva ainda hoje e ative o sininho de notificações pra não perder nada, nenhum conteúdo que vamos postar aqui, beleza? Bom, pessoal, inicialmente eu não ia fazer vídeo disso aqui não, tá? Mas muita gente veio atrás de mim perguntando. Eu fui atrás e obtive uma resposta lá da gringa e por isso é melhor comentar pra que não exista nenhum equívoco, né? Ontem surgiu na internet essa imagem. Estava em todos os lugares e só eu recebi de muita gente em todas as minhas redes sociais. Nela, nós vemos alguém acessando a loja do seu console e tal, da sua plataforma, pra adquirir a DLC, o Cerco de Paris. Provavelmente de forma separada ou só um informativo mesmo, essa tela, não sei ao certo, tá? O detalhe tá lá na primeira linha, 5 de agosto. Basicamente, essa mensagem, essa imagem, tá nos dizendo que o novo conteúdo, a segunda DLC de nome, o Cerco de Paris, tem data pra chegar em Assassin's Creed Valhalla no próximo dia 5 de agosto, mês que vem. Quando eu vi isso aqui, cara, eu achei bem estranho, porque estaria muito perto, né? Muito perto mesmo, sendo que até onde eu acredito, né? Nós veremos algumas coisinhas antes da DLC chegar. E essas tais coisinhas ainda nem apareceram no jogo. Por exemplo, as espadas de uma só mão, o novo festival de nome Sigrblot, que de acordo com o calendário Viking e tal, era um festival comemorado no período que a gente tá, e não faria sentido eles soltarem isso depois, né? O próprio Discovery Tour do jogo. Recentemente, a gente tem visto, né, nas redes sociais, o dublador oficial do Eibor, que claramente, mano, ele tava dublando isso, né? Ou era o Discover, ou o evento de Sigrblot, ou ambos, né? Porque a segunda DLC, ela já tá pronta, eles já gravaram isso no início do ano. Na minha opinião, ao menos as espadas de uma só mão, que já foram confirmadas pela Ubisoft, que vão chegar em breve, até acho que seja terça que vem, tá, pessoal? E o evento, né, o novo evento de assentamento e tal, eles deveriam chegar antes da segunda DLC, na minha concepção. Eu acredito que o Cerco de Paris, pessoal, ele vai chegar lá entre setembro e outubro, tá ligado? Baseado em merda nenhuma, é apenas o meu achômetro mesmo. A empresa ainda tá divulgando, pra vocês terem uma ideia, a primeira DLC, né, a Ira dos Druidas e tal, por isso eu achei bem estranha essa imagem. Bom, galera, eu não posso falar de onde veio a informação que eu tô trazendo aqui, mas é de fora, tá? E me foi dito que essa data, ela tá errada. Não foi passado pra minha data correta e que isso vai ser divulgado mais à frente pra todo mundo. A única certeza que temos é que não é dia 5 de agosto, tá? O que pode ter acontecido aqui, na minha opinião, é que assim como a Ira dos Druidas, que deveria ter chego em uma data X e foi adiada pra Y, esse 5 de agosto, provavelmente, né, era a primeira data programada, né, pela empresa, pro Cerco de Paris tá chegando em Assassin's Creed de Balhalla, mas que agora não é mais, né? Então, se alguém te mostrar essa imagem, mano, descarta, não é oficial. Eu não posso nem falar pra vocês que é fake, né, porque eu acho, sim, que poderia ter sido a data oficial, mas que não é mais como eu acabei de falar, né? Mas fato é que não é, então já sai fora, descarta e tal. Quando eu souber de alguma coisa oficial e que esteja, claro, né, dentro dos embargos permitidos, eu vou vir aqui ou nas redes sociais pra compartilhar isso com vocês certamente, caras, tá? Então não se preocupem, até então, 5 de agosto não é real, se chegar do nada, vai ser um susto pra todo mundo, principalmente pra mim, né? Mas, enfim, a gente vem aqui e comenta, mas até agora não é, tá bom, pessoal? É rapidinho, né, eu falei pra vocês, é um vídeo bem rápido, mas eu tinha que vir comentar, porque muita gente tá vindo me perguntar, eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vídeo assim, todo mundo fica sabendo a minha opinião, o que eu acho, o que eu sei e o que eu não sei, né? Então, acho que é a maneira que eu consigo alcançar mais pessoas, é o vídeo, então, é isso aí. Galera, esse vídeo, como sempre, tá sendo patrocinado, né, pela galera da ProPlay, uma empresa focada em energético desenvolvido pro público gamer, pra você, pra mim. Então, se você tá precisando de um gás no seu gameplay, ou mesmo, né, tá precisando de um gás nas tarefas diárias, meu, experimenta o ProPlay. Eu provei, tô provando em todas as lives e aprovo, funciona, o gosto é maravilhoso, sem açúcar, um pote você faz 50 doses de meio litro, mano, é muito bom, tá? Dá uma espiada no link, né, que tá na descrição pra vocês conhecerem mais do produto, e se for adquirir, testa lá, use o cupom GAMERLIO pra ganhar na hora 20% de desconto, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios que só acontecem lá, pessoal, pra galera que segue lá, tá bom? Fica ligadão. E acaba também, assim, conhecendo os bastidores, né? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí